Para mim, Maíra, te ouvindo, sem dúvida nenhuma, eu começaria com o mais específico, tá? Porque você vai poder trazer um nível de conexão, não só de clareza de comunicação, onde você vai trazer dores muito específicas e benefícios muito específicos, resultados muito específicos, que facilita muito a sua vida, e você vai poder contar histórias incríveis do que você vivencia no seu dia a dia. No seu dia a dia, é, tão incríveis mesmo. Para mim é muito óbvio, e eu ainda pensaria, dentro desse público nichado que você falou, nichar ainda mais, tá? Porque é um universo infinito também isso daí. Só nesse público nichado você pode ficar, ainda mais em formatos de mentoria, que você pode dar mentorias em grupo ou individuais, né? Então, eu sugiro você começar mais rápido, que é o individual, porque assim você consegue fechar mais rápido, você consegue aprender mais rápido, em termos de entrega, de método e tudo aquilo que eu já falei. Você acha que eu tento uma mentoria gratuita para, sei lá, umas pessoas que sejam mais influentes no meio, alguma coisa assim? Pode também, não tem problema nenhum. O gratuito, ele funciona muito bem para a gente validar a entrega, né? Mas não valida um negócio, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Talvez, eu imagino que você não tem uma pressão financeira muito... Já pula, já. ...agora, né? De ter que fazer dinheiro muito rápido com isso para pagar as contas, né? Seu filho depende disso, não existe isso. Então, você tem um pouco mais de tempo e paciência para aprender e testar da melhor forma. Então, eu acho que, sim, se você quer ganhar confiança e quer refinar um pouco mais esse método, você pode oferecer isso. Mas saiba que sempre o gratuito nunca tem... Não vou falar nunca porque é muito forte, mas é praticamente... Vamos lá, deixa eu pegar a minha experiência. Todas as vezes que eu dei algo de graça e foram... Assim, dei processo de coach, processo de mentoria e tal... Sei lá, eu tive individual até hoje, de tudo que eu fiz, e foram mais de 400, sei lá. Eu... Talvez uns 5 eu dei de graça. E foram os únicos 5 que não terminaram. Então, assim, tem esse problema no de graça. É o comprometimento, do outro lado. Eu fiz com dois grandes amigos e isso, o problema, às vezes, é que interfere até na amizade, porque ele vai ficar... A pessoa... Com aquele sentimento de devedor, vai te evitar. É outro relacionamento. Exato. Então, assim, tem esse desafio do de graça, tá? Mas, também não é regra universal e é muito bom pra você se tá querendo validar a entrega e ir lá e tentar. Mas, não valida a venda, que é um dos processos mais desafiadores também. Mais difícil, né? Então, se for pro de graça, fala assim, vou fazer X de graça, faz esses e depois já passa o mais rápido possível pro processo de venda.